Ah não, o que amor? Fala rapaziada, bem vindos ao canal do Meet Muriçoca Olha lá, a Muriçoquinha tá lá E nós tamo aqui ó, esperando pra carregar E achei que aqui ó, que é reá de mesquita hoje Vai fazer um cafezão pra nós, enquanto esperamos pra carregar Você vai fazer café, mesquita? Vai, tenta aí Meu Deus, não vem de chafé pro meu lado não Dá um oi pra galera aí, lá pra cima Aí rapaziada, que é a viagem de mesquita que fala Vamos fazer uma viajada junto Nós tava ali falando ali de baixo do caminhão ali Mais uma Mais uma, né? Mais uma terceira, né? Você é terceira? Eu não vou fazer uma terceira com você É mesmo? Tu gostou de ter boi, não te abandonei ainda, hein? Tá louco Quem ia me abandonar é você, né mesquita? Viu? Mesquita eu espero, mesquita a gente é boa Ó, a boca tá tão feia que ó açúcar, não Acabou o açúcar O gás, ó Gás é baixa renda, ó o tamanho do gás, ó Tá deitado ali pra... Falei pra ele, pra nós fazer uma viajada junto Falei, ô mesquita, eu subi junto essa viajada Já veio me esquivando da caixa dele Eu falei, não, vamos Só que já acabou meu gás Minha caixa é muito feia, cara Acabou meu gás, já feia É improvisado, é improvisado Mas o que eu quero é saber do café, sabendo fazer café Não, o café tá aqui Acabou meu gás, acabou meu açúcar Cara, não esquenta a cabeça Eu não vou acabar com a tua comida não, velho Então, deu boa Olha, fogãozinho é novo, não é? Não, fogãozinho compra aí Minha esposa comprou, velho É, dá valor Só o açúcar que tá pouco, mesquita? O açúcar que tá pouco Não, mas tá bom Amanhã eu vou dar uma... O açúcar que tá pouco Como é que é a almenara? Não sei Tem um agora da moda, o açúcar da moda é... É açúcar cristal moído É um cristal amarelinho, só que ele é mais caro, mas é... Almenara? É alguma coisa de nara Almenara? Almenara toma esse açúcar, né? Coisa de fresco É um bagulho muito louco, velho No transporte, velho Ninguém mais tá querendo pagar a tabela Tá A tabela acabou, né, mesquita? A tabela? A tabela já era É raridade você achar a tabela hoje em dia Eu ia falar porque tem muita gente perguntando se dá pra entrar ainda no ramo do transporte Aí eu até falo Dá, dá, né, cara? Mas é aquela Não venha com a ilusão que você vai conseguir carregar na tabela Não vai Você vai ficar aí dez dias parado esperando na tabela e não vai Você vai conseguir... Se você conseguir carregar uma carga leve, meter complemento, aí você faz a tabela Caso contrário, já era O que acontece? Não tem fiscalização, né, mesquita? Não Então eu perguntei pro mesquita ali Falei, mesquita, quanto tempo faz você tá viajando já com esse caminhão ali? Começa aqui cinco meses Cinco meses, né? E com o outro? Depois da greve você fazia seis meses, sete meses, né? Não, o outro caminhão eu rodei dois Não, eu digo depois da greve Ah, depois da greve eu rodei um tanto É? Então, você vê, e nem uma vez ele foi fiscalizado Eu depois da greve nunca fui fiscalizado pra ver sobre a tabela da NTT Até uns três, quatro meses atrás eu fiz um vídeo falando Que a gente tinha que dar tempo pro governo agir e tal Mas o governo, fala a verdade, tá cagando pro transportador autônomo, pro caminhoneiro Porque não fiscaliza, o que acontece? Chega uma empresa aqui pra passar uma cotação de frete pra uma empresa pra conseguir carga Exatamente É, ele passa um valor pra pagar sobre a tabela Só que vem dez empresas que não pagam sobre a tabela Por que que vão pagar a tabela se ninguém fiscaliza, né, cara? Exatamente O embarcador hoje, o embarcador hoje, ele tá querendo diminuir o custo O custo, exatamente É, daí vem o cara transportador e fala assim Não, eu passo mais barato que a outra que tá te atendendo Ah, é desse tipo Daí o cara que quer cobrar a tabela pra pagar o justo pro caminhoneiro Ele não consegue tirar as cargas Porque vem outras empresas e cobra a menos Cobrando a menos, pagando abaixo da tabela Muito caminhoneiro indo Acredito também que não é culpa dos caminhoneiros, né Porque todo mundo tem conta, todo mundo quer pagar E tem muita empresa que paga a tabela e a transportadora não repassa Eu já sei de um monte que a transportadora paga e a transportadora não repassa Então fica difícil, cara, se não fiscalizar, se o governo não fazer nada rápido Pode ter certeza que vai ser questão de tempo aí pra muitos sair do ramo Quem fez dívida alta sair do ramo Ou se não, muitos começar a trabalhar com valor muito abaixo E é o que eu vejo, de uns meses pra cá, cara, parece que os fretos piorou, piorou mesmo, cara E acabou o volume de carga também, né, acabou as cargas O volume de carga, tem muito caminhão parado, ou seja, tem mais caminhão do que carro É, a lei da oferta da procura, né, cara Muito caminhão, pouca carga, né E é isso, rapaziada, é só falar um pouco a respeito, hein Enquanto vão tomar um cafezinho aí Como que tá os fretos, a boca tá escura, piazada Quem tem dívida alta, o bicho vai pegar daqui pra frente Rezar pro governo, começar a agir rápido aí, cara Pra vir com uma solução o mais rápido possível em relação a essa tabela Porque se não, voltou a ser igual era antes da greve Voltou igual era antes da greve, tá agora, praticamente Só que agora tá com agravante Agora não tem carga e tem muito caminhão, cara Muito caminhão e pouca carga Mas, vamos na fé, né Quem faz mais barato, leva Quem faz mais barato, leva Só que aquele que faz a conta errada também Vai acabar se prejudicando também, né, cara Ou o cara tem que trabalhar três vezes mais pra ganhar o que Tinha que trabalhar menos pra tá lucrando, sabe Mas é isso aí, rapaziada Só dá um parecerzinho, como é que tá os fretos, transporte Eu esse mês só fiz uma viagem, cara Não quis carregar a semana passada por causa do feriado Pra não ficar fora no final de semana Mas eu andei dando umas ligadas aí As transportadoras também, tava muito ruim de carga Até saíam umas cargas, mas acabei passando pra um amigo meu Não quis ir Mas tá, a boca tá escura, rapaziada Conta pra mim aí também, nos comentários Se do tempo que você tá viajando aí Aonde você foi fiscalizado pela MTT Que eu não vi fiscalização em nenhum lugar Eu nunca fui, cara Não vejo nada, não vejo ninguém falar Nem sei como é que é isso aí É, eu também não sei nem o que que é, cara Eu, a falar a verdade, no começo Eu até acreditava um pouco que as coisas iam funcionar Mas, ó Eu desacreditei, cara Desacreditei Mas isso aí faz parte, né, cara Horas o transporte tá subindo Horas tá descendo Agora vamos entrar num momento difícil Certeza que vamos entrar num momento difícil no transporte Muito, muito caminhão, né Pouca carga Mas faz parte Tudo tá dentro do Tudo tá dentro do transporte É assim mesmo Rezar pra dias melhores, né, Piazado? E vai melhorar Se Deus quiser vai melhorar É, vamos tomar um cafezinho aqui Mesquita Esperando carregar aí os carrão aqui pra Minas Estamos aqui na empresa Semana que vem Semana aí nós vai botar Pocando Vamos parar lá no contágio Lá Poitina Aí vocês vão rezar Pra nós arrumar alguma coisa Boa lá pra voltar E dar só o ouro Beleza, Piazado? Fica com Deus Tudo é bom Tudo é bom Pai, Piazado? Já faz mais Um pouco mais de um ano Se fiscalizaram vocês Comentem aí onde é que fiscalizaram Mas eu Particularmente Comigo nunca aconteceu nada Mas é isso aí, rapaziada Eu espero que Realmente tenha uma fiscalização Porque senão Nas empresas Na hora de passar a cotação As transportadoras Estão tendo dificuldades Que trabalham sério Tem muita transportadora Que não está passando a cotação Pra pagar o valor real Para o motorista Conforme a tabela Então está bem complicado Mas é isso aí, rapaziada Esperar por dias melhores Vamos ter que ter fé, né, cara? Que as coisas vão melhorar Tem que ter fé Porque Muita gente Infelizmente Muita gente Que comprou caminhão Fazendo conta Calculando o valor da tabela Eu acho que já começou A se preocupar, né, cara? Mas enfim Rezar pra que todo mundo Consiga trabalhar bacana Que o pessoal consiga Ser mais justo Na hora de pagar um frete Na hora de passar uma cotação Mas é isso aí, rapaziada Finalizar o vídeo Fica com Deus Tudo é bom